As músicas maiores da nossa carreira E a gente curte muito esse momento romântico Com vocês cantando fica melhor ainda É só seguir alto e forte E cantar com a gente assim, ó Quando a gente ama Qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor A vez de vocês E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Entrei dentro do vento em nós O amor vivido A cruz da penteadeira Já esteve grudado Em nosso sul Gente, vocês têm ideia de tanto que tá bonito Vocês cantando aqui de cima Queria que vocês cantassem as da primeira parte também Só vocês Pra gente só acompanhando aqui Pode ser? Tão lindo demais Tão lindo demais Tão lindo demais Tão lindo demais E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste E o que eu encontrei me deixou mais triste E o que eu encontrei me deixou mais triste Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido A que eu encontrei, já esteve grudado em nosso suor